Vamos largar um pouquinho o bainho, né bainho, vamos largar um pouquinho, tá, vai brincar, vai bainho, começou a tal da chuva, quero ter chorido já semana passada uma semana de sol não veio uma carga de terra, que pecado, aí quando começa a chover os caras vão e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.